Ei, flores! O vídeo de hoje é sobre comprinhas. Eu não fiz, gente, muitas compras, tá? Mas é porque foi tudo muito baratinho, então eu achei válido fazer esse vídeo. Então, vem comigo! Bom, gente, em janeiro eu fui a Juiz de Fora. Pra quem não sabe, Juiz de Fora fica em Minas, em Minas Gerais. Ô, terra boa! Saudade do pão de queso quentinho. Do casadinho da padaria. Ô, delícia! E aí, toda vez que eu vou lá, eu sempre vou numa loja chamada Tsunami. Eles vendem acessórios. Na verdade, hoje em dia eles já vendem outras coisas, como biquíni, short jeans. Mas o forte mesmo deles, tá? É acessório. Cinto também, tá? Então, eu fui pra comprar anel, brinco e cordão. E aí, gente, lá tem uma promoção que, por exemplo, dependendo do preço, se você comprar 3 brincos, você paga 10 reais. Então, eu fiz isso não só nos brincos, mas também nos anéis. Cada brinco custa, individualmente, né, separado, 5 reais. Então, todos os brincos, né, que custam esse valor, né, que custasse esse valor de 5 reais, você poderia, né, levar 3 e pagar 10 reais. Foi o que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro. Esse brinco. Eu já usei ele em algum vídeo. Foi no vídeo de como usar maxi-shirt. Eu tô com ele. E também num vlog que eu gravei, o último vlog. Também tô com ele. E esse aqui também. Ele é lindo. Olha, gente, não é mentira minha, ó. 5 reais. Tá? Não tô mentindo. Olha, gente, que lindo. E o terceiro. Mas não menos importante. Gente, olha que lindo. Quando eu vi esse brinco, eu falei, gente do céu. Preciso. Olha, lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo. E agora vamos para os anéis. Uma outra vez que eu fui, como eu falei, eu sempre vou nessa loja. Eu comprei esses dois aqui, esses dois anéis, que eu, tipo, não vivo sem. Eu sempre tô usando eles. E aí eu queria comprar, né, anéis nesse mesmo estilo. Então, eu fui lá. Achei esses dois aqui. E aí. Tá vendo? Que é mais ou menos no mesmo estilo. E como três sairia por 10 reais, falei, vou catar aqui mais um, né? E aí eu comprei esse aqui. E aí eu comprei esse aqui, que eu não tenho brinco nesse estilo, né? Maior. Ele muito bonito. E aí, comprei. E agora vamos para o assessor mais caro da loja. Não da loja, né? Mas, assim, das compras que eu fiz lá, ele sozinho foi mais caro, né? Porque um cordão saiu por 10 reais. Ele é todo dourado com branco. Tem esse detalhe aqui. Franjinhas. E ele custou 10 reais, gente. E aí, né, gente, aproveitando que eu tava, né, lá no calçadão. Porque lá, gente, o calçadão, é porque lá eles falam calçadão. Mas é como se fosse a nossa glória daqui, entendeu? Aproveitei que eu tava lá. Fui ver vitrine, né? Ver se eu achava alguma roupa aí barata. E eu entrei numa loja que, se eu não me engano, se chama Mundo Mix. E comprei uma blusa e uma saia. A blusa custou 20 reais. Essa é a blusa, gente. Olha que linda. Eu adorei esse detalhe branco aqui. Eu adoro azul e branco. Olha. E ela custou 20 reais. Achei, tipo, muito barato. Atrás tem esse detalhe aqui, ó. Nossa, gente, eu amei. E a saia, ela é bem soltinha, bem fresquinha, olha. Ela custou 25 reais. Muito barato, né, gente? E essa saia, ela vem com um short por baixo. Ó. Gente, as minhas compras foram essas. Eu, como eu disse, eu não fiz muitas compras. Mas foi tudo muito baratinho. Então, por isso que eu achei legal fazer esse vídeo. Né? Pra você aí que mora em Xuxipó. Ou pra quem for, né, visitar. Fica aí dicas de comprinhas. Que vocês não podem deixar de ir. Gente, não pode deixar de ir na Tsunami. Pelo amor de Deus. Tsunami é vida. Eu falo que a Tsunami é vida. Porque é muito barato. E eu enlouqueço lá. E outra coisa, gente. Quando nós vamos em um lugar, em uma loja. Que vende as coisas muito baratas. Nós temos que ir com paciência. Com tempo. E com calma. E com disposição. Pra poder garimpar, tá? Encontrar coisas que sejam legais. Bonitas. Tá bom? E que vale a pena. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe. Favorite o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seguir o nosso blog nas redes sociais. E ir até o nosso blog. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.